Foi aprovado um imposto sob a devolução do imposto. Sim, parece loucura, mas é verdade. E isso, meu amigo, se chama Brasil. Vamos comentar sobre o assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante. Então bora lá, olha só. O Superior Tribunal de Justiça aprova PIS e CONFIM sobre restituição tributária. Mas o que isso daqui significa? O que é na prática? Então basicamente, quando você vai pagar o seu imposto, quando você paga imposto, principalmente quem é CLT, que meio que paga imposto diretamente, você acaba pagando mais daquilo que realmente deveria ser cobrado de você. Isso te obriga a fazer a declaração para conseguir a restituição. Porque até então, se te cobram imposto a mais e você fica quieto, pronto, o valor é do governo. E esse deve ser o intuito final, né? Mas a questão é, se você decide fazer a sua declaração, você tem que dizer quantos bens você tem, tem que declarar outras fontes de renda, tem que declarar toda a movimentação que você está fazendo. E daí, quando isso acontece, o Estado fica sabendo exatamente de tudo que você tem. E esse é um dos objetivos finais, tá? Então olha só, o Estado tem dois objetivos com você. Cobrar mais do que realmente você deveria pagar, se bem que, obviamente, do jeito que... Eu, inclusive, sou contra imposto, tá? Mas vamos aqui para a realidade, né? Imposto é roubo, essa que é a verdade. Mas, então, o objetivo é que você pague mais do que realmente o oficial, que você deveria pagar. E se você quiser restituição, daí ele atinge o outro objetivo dele, que é saber exatamente todos os bens e todas as fontes de renda que você tem. Com isso, então, o governo meio que programa um sistema para te cobrar além do que você deveria pagar. E agora, quando você for solicitar restituição, você vai ter que pagar imposto sobre o erro, erro, né? Do próprio governo. Sim, estamos falando a respeito de um imposto sobre imposto, olha só. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, de forma unânime, que os valores devidos aos contribuintes de devolução de tributos corrigidos pela taxa Selic devem ser tributados pelo PIS e com fins, desculpa. Segundo a decisão, esses valores são considerados receita bruta e, portanto, estão sujeitos à tributação, né? Então, é imposto sobre a restituição do imposto que você teve. Por isso que eu vejo que essa frase faz mais sentido do que nunca. Eu não sei quem é que disse ela primeiro, mas Brasil é o país em que o poste faz xixi no cachorro, né? Então, a gente já paga imposto sobre imposto, né? Hoje a gente paga imposto para ter saúde, segurança, transporte, educação, saneamento básico, enfim, outros pontos. Você usando ou não? Qualquer um desses itens, né? Ah, vou pagar um plano de saúde. Dane-se! Você vai ter que pagar o imposto da saúde no Brasil. Ah, eu vou contratar segurança privada. Eu tenho muito dinheiro, vou contratar aqui uma equipe de segurança para andar comigo. Dane-se! Você vai ter que continuar pagando a segurança pública, tá? Então, realmente, o Brasil é um show de absurdos. Essa que é a verdade. Muito obrigado por assistir e até mais. Obrigado por assistir e até mais.